Oi gente, Poco M3, um smartphone intermediário da Xiaomi, mas pode ser considerado de entrada. Afinal de contas, ele tem um hardware bom, legalzinho, pra começar. E quando você pesquisa por um smartphone, você vai encontrar logo aparelhos desta faixa de preço pra você adquirir, certo? E aí, antes da gente seguir com o vídeo aqui, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixa o like pra gente que é muito importante. Claro, também, se você tem um Poco M3, deixa o comentário aí pra gente o que você acha das fotos e vídeos feitos com este aparelho. Tô gravando com a câmera frontal do Poco M3, sem nenhum tipo de edição, o áudio também é captado pelo microfone do aparelho, igualmente sem nenhum tipo de edição, sem passar por programas de edição. O que você tá vendo na imagem agora é exatamente o que este aparelho reproduz, ou melhor, que ele grava com as suas câmeras. Neste caso agora, com a câmera frontal, beleza? As fotos, que são o motivo pra este vídeo aqui, ficam boas. Os vídeos, como você tá vendo aqui, tem uma qualidade legal. Os 8 megapixels da câmera frontal e no vídeo Full HD 30fps, trazem um resultado bom, né? Mas nós sabemos que existe uma forma da gente tentar melhorar a produção de fotos com aparelhos, e a Xiaomi é muito amigável nesse sentido. Será que a Gcam instalada no Poco M3 faz fotos e vídeos melhores? Câmera traseira, câmera principal de 48 megapixels, gravando em Full HD 30fps, que é a resolução máxima de vídeo deste aparelho. Este, no review do Poco M3, eu citei como sendo um ponto fraco, né? Hoje em dia, até os telefones de entrada, vem com câmeras traseiras capazes de gravar em 4K, mas vem com essa opção. E o Poco M3 ainda vem, então, sem a opção 4K, apenas com a opção máxima de Full HD 30fps. Essa câmera traseira, então, do Poco M3. Não estou focando em lugar nenhum, né? Porque a ideia é justamente mostrar pra você, quando você saca a câmera, liga e sai filmando, qual é que é a qualidade. Essa é a câmera wide do celular, sem a Gcam, né? Agora nós vamos para a Gcam, então. Então, 2.13, câmera da Gcam. A Gcam nos oferece... Lembrando que a Gcam foi baixada pelo aplicativo Gcamator. Está disponível na Play Store. Você baixa o aplicativo, ele sabe identificar qual é o seu aparelho e já diz se há uma câmera indicada para ele. Se não, você pode ir testando, né? No caso do Poco M3, ela funciona perfeitamente. Então, ela ainda nos dá a opção 2X. Vou tentar trocar aqui enquanto a gente está gravando. Pronto. Versão... A opção com zoom 2X da câmera traseira do Poco M3 na Gcam. Voltando para 1X. Legal. Vamos ver como é que é o vídeo da câmera frontal com a Gcam. Câmera frontal da Gcam. Estou aqui bem no meio do sol. Justamente para mostrar essa incidência de luz, para ver os diferentes ângulos que a gente pode tentar encontrar, né? Isso já é dica de fotografia grátis aqui com o Márcio Borer. Tem que procurar um lugar em que o sol pegue mais no seu rosto, né? Para evitar que você fique escuro, como por exemplo, nessa posição aqui. Para mostrar a paisagem, você acaba prejudicando o seu rosto, né? Que é o objeto focalizado principal. Então, essa câmera frontal da Gcam tem também uma opção de zoom 1.4x, deixa eu colocar aqui. Ó, ele amplia um pouquinho. É uma boa, dependendo da situação. Nesse caso aqui a gente quer um X mesmo. Vamos para as fotos, vamos ver como é que são as fotos da Gcam comparado com a câmera nativa do Poco M3. Então, bora lá. Então gente, analisando as fotos da câmera nativa e da Gcam com o Poco M3. A gente pode concluir que a Gcam melhora as fotos do Poco M3. Isso é muito interessante e muito bacana, né? Então você baixa o aplicativo Gcamator e lá você consegue baixar a Gcam específica para o Poco M3. E ela funciona a grande maioria dos recursos. Eu não consegui ativar a lente macro, né? Então, você tendo a câmera nativa, você pode usar, quando você quer fazer uma foto macro, você usa a lente macro da câmera nativa. Vale a pena você ter esse aplicativo instalado no seu Poco M3. As fotos ficam melhores, mais equilibradas, o equilíbrio melhor das cores, né? O balanço de branco também fica melhor. Então, a Gcam faz um belo trabalho nesse sentido. Se você olhar as fotos só da câmera nativa, você não vai perceber tanta diferença, não vai achar tão ruim assim. Mas quando você coloca lado a lado, você vê que a Gcam deixa as cores mais vibrantes mais próximas do real. Então, isso é bem significativo. Minha dica é a Gcam instalada no seu Poco M3, ok? Então é isso, gente. Se você é novo aqui no canal, se inscreve para receber mais vídeos como este. Comente abaixo se você gostou do comparativo de fotos de câmera nativa e Gcam do Poco M3. Comente se você tem um Poco M3. Se você gosta das fotos deste aparelho e, claro, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e você receber mais vídeos como este, ok? Um grande abraço e até a próxima!